A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para a concessão do título de cidadão catarinense ao desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. Acompanharam a cerimônia, realizada no plenário do Parlamento, autoridades de Santa Catarina, integrantes do Poder Judiciário, familiares e amigos do homenageado. Natural de Teresina, Piauí, o magistrado se dedicou ao ensino de direito em universidades catarinenses e instituições de formação jurídica. Se tornou juiz em 1980, atuando em diversas comarcas e, em 2002, chegou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O desembargador integrou as Câmaras de Direito Civil e Direito Comercial. Também exerceu as funções de terceiro vice-presidente no bienio 2010-2011 e presidiu a Câmara Civil Especial. Entre 2018 e 2019, assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Atualmente, continua ativo, integrando a segunda Câmara de Direito Civil no Tribunal de Justiça. O propositor da homenagem foi o presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. É uma homenagem merecida. O desembargador tem uma história em Santa Catarina. Ele vem do Piauí, mas adotou Santa Catarina e Santa Catarina o adotou. Andou por todo o nosso estado catarinense, militando em várias comarcas do nosso estado. Quando presidiu o TRE de Santa Catarina, desembargador. Então, ele tem uma familiaridade muito grande com Santa Catarina e com os catarinenses. E nós conceder a ele este título por unanimidade aqui na casa é um reconhecimento a ele, a sua família, a sua história construída aqui nesta terra. Estou como desembargador desde 2002, vejo coroar de êxito a minha profissão, tendo também como fundamentos os pilares dos quais eu recebi dos meus pais e melhorando cada vez mais a situação do povo catarinense. E esse título hoje coroa todo esse trabalho? Coroa esse trabalho, eu estou muito feliz, muito contente. Viva Santa Catarina, viva o judiciário catarinense, viva Deus!